Salve, 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 minha rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Olha, gente, pô, eu tô me dedicando muito a tentar trazer informações dessa transição de temporada pra vocês. Óbvio que a gente ainda tem muita coisa no campeonato brasileiro a disputar, inclusive o mais importante, que se chama permanência do Clube Atlético Paranaense. Só que eu entendo o torcedor que ele quer já pensar na próxima temporada, ele quer pensar em mudança, ele quer pensar em reformulação, ele quer pensar em personagens novos, ele quer pensar em saídas. Eu entendo completamente, 2024 foi extremamente desgastante. O grande ponto é, óbvio que a gente ainda tem que ter um olhar pros confrontos que ainda nos restam no campeonato brasileiro, mas a gente tá conseguindo apurar bastante coisa sobre a próxima temporada e dessa vez a gente vai aí falar sobre alguns nomes que dentro do Atlético, pelo que eu apurei, o pessoal considera que a saída é muito difícil não acontecer. Ou seja, nomes valorizados pelo mercado, nomes que são negociações possíveis, nomes que o Atlético pretende fazer dinheiro e que naturalmente faz parte também da montagem de elenco pra próxima temporada, esse cenário de ver nomes saindo pra outros nomes poderem chegar. Ai, Tiago, mas sobre as chegadas, os nomes que foram vinculados até agora não me agradam. Eu acho que tem dois pontos pra gente olhar sobre essa percepção. Primeiro de tudo, nem todos os nomes vazam. A gente tenta apurar, a gente conversa com muita gente, a gente fala com muitas pessoas, mas o mais importante pra vocês entenderem é que nem todos os nomes vazam. Nem todos os nomes, pô, saem por aí e a gente tem total acesso a isso. É muito importante isso ficar claro. É muito importante vocês terem isso na mente de vocês. Porque no final das contas, eu entendo que o torcedor ele fica naquela expectativa de, pô, tem que chegar a goleia de nome, tem que chegar a goleia de nome, mas calma. E outro ponto. Gente, o Atlético não é um clube que sai contratando por jogador de 50, 60 milhões de reais ainda. Eu acho que essa temporada foi muito importante pra gente dar um salto em relação ao valor que a gente costuma investir em mercado. Essa temporada a gente trouxe pelo menos 3, 4 jogadores ali de 14, 15 milhões de reais. Na janela do meio do ano de 2023 a gente traz uns a pele de 20 e pouco, a gente traz uns que viu de 13. A gente tá começando a entender que o investimento, primeiro de tudo, traz retorno técnico e o investimento também traz retorno financeiro. Então, acho que é pra você ter um pé atrás com a expectativa, mas ao mesmo tempo, acho importante reconhecer um Atlético que tá indo de forma mais agressiva pro mercado. Pra a gente seguir falando sobre chegadas. Giovani, Luiz Fernando, Romulo, Naves. Assim, a maioria, a gente só vai entender acabando a temporada. Eu vou apurar a situação dos jogadores do Palmeiras, por exemplo, e os jogadores do Palmeiras o que me falaram. Cara, só vai ter uma ideia, acabando o ano. O Palmeiras pode acabar campeão brasileiro ou não. Isso faz diferença na montagem do elenco. Então, basicamente, todos os times estão em disputa ainda. O Corinthians pode ir pra Libertadores. O Corinthians que tava em Binete pra cair, então, pô, pode renovar com o Giovani. Então, assim, muita coisa pode acontecer, inclusive do próprio Atlético. Inclusive do próprio Atlético. O mercado que o Atlético vai fazer permanecendo na primeira divisão é completamente diferente do mercado que o Atlético faria indo pra segunda divisão. Então, esperar uma definição completa, mesmo tendo uma pré-temporada limitada, é algo que eu não indico. Mas vamos falar sobre as saídas que a gente tá aqui pra isso. Se dependesse do torcedor do Atlético, a gente teria pelo menos 20 saídas, né, num elenco de 30 e poucos jogadores. Mas não é assim que as coisas funcionam. Os jogadores têm contrato, os jogadores, pô, eles representam ali, de alguma maneira, a relação do clube com o empresário. Então, se você, pô, maltrata o jogador de um empresário X, você se compromete em outros investimentos que você vai buscar fazer com esse mesmo empresário daqui a algum tempo. A gente pode ter uma reformulação intensa? O Atlético vai ter uma reformulação intensa? Eu acho que o Atlético pode ter uma reformulação intensa. Acho que o Atlético, de alguma forma, até por ter um elenco que é bem visto pelo mercado, ele pode ter, primeiro de tudo, saídas a partir de negociações. Os jogadores comprados, aí você, pô, Zappé, Esquivel, Canobi, o Porreric, o Christian, basicamente, já foi, com o ex, o próprio Julimar. E o Atlético, ele pode ter saídas por questões técnicas. Aí você olha pra Madson, aí você olha pra Kaique, aí você olha pra, pô, não sei, pra outros jogadores. Pro próprio Pablo, que pode acontecer. Então, no final das contas, a gente vê alguns caminhos pra gente ver que os jogadores saíram. O Atlético, quando vê a situação de um Madson, é completamente diferente de ver a situação do Eric. A situação de um Madson é de um jogador que já tinha, dentro da hierarquia do elenco do Atlético, um espaço muito menor. Então, o Atlético, pô, vai contratar um lateral direito foda pra substituir o Madson? Não, até porque o Atlético aposta no Léo Godói. Mas o Atlético, perdendo o Eric, o investimento, ele vai ter que ser naturalmente maior pra substituir o jogador que o próprio clube considera valioso. Sabe? Então, o investimento que a gente pode fazer pra próxima temporada, em muitos casos, é pra substituir os jogadores. Então, saídas estão diretamente ligadas à chegada. Principalmente desses jogadores valorizados. A Pele, o Eric, o, porra, sei lá, o Esquivel. Eu vou contar pra vocês, de alguns jogadores que eu sei que o clube imagina que devem sair. Eric, assim, até por umas conversas que já teve com o staff do Eric, existe um desejo do jogador ter novos ares. Canob, o jogador muito valorizado, muito valorizado. Canob tá meio fora de cena agora, porque tá machucado, mas muito valorizado. O Christian era o jogador que o clube contava com a saída. E você tem as Apele Esquivel, que são as duas minas de ouro que o Atlético tem ali. Mas não vai ser qualquer proposta que vai tirar esses jogadores do Atlético. Beleza? Mas, inclusive, assim, já foram os jogadores sondados, já foram os jogadores procurados. Esses são os jogadores que despertam o interesse de outros clubes ao natural. Então, a gente já tem nomes, assim, concretos que o clube imagina que propostas vão chegar. Propostas chegando, o clube vai analisar. O que eu queria trazer aqui pra vocês, também, nessa questão das saídas, é que... Algo que vai fazer muita diferença pro Atlético, na hora de negociar um jogador, é essa projeção de montagem de elenco. O Atlético, ele pretende negociar com os jogadores, mas o Atlético também pretende ficar com outros. Ah, Thiago, o Nicão, o clube quer ficar? Quer ficar, o Nicão. Eu canso de falar aqui pra vocês. Talvez o jogador com mais moral... Talvez o jogador com mais moral dentro do cenário do Clube Atlético Paranaense. Um jogador que, pô, tem um prestígio absurdo. O Gabriel, prestígio absurdo. Já conversei com muitas pessoas que gostariam da permanência dos Apele. Já conversei com algumas pessoas que acreditam que o Coelho vai aceitar renovar o contrato com o Atlético pra você ter mais temporadas desse cara por aqui. Então, assim, o clube, ao mesmo tempo que ele vislumbra as saídas, ele vislumbra a permanência. Eu acho que é muito importante a gente trazer isso pra essa ideia. Ah, vai sair todo mundo a reformulação. Não vai ser isso. Beleza, meu povo? Acho que foi bem esclarecedor. O Atlético espera situações acontecerem. Situações já estão acontecendo, como o Cristiano Cruzeiro. Já tem clube batendo na porta do Canóbio. Já tem clube batendo na porta do Esquivel. A gente só tem que entender. Mudanças vão acontecer. Isso é óbvio. Mas as condições que o Atlético vai botar pra essas mudanças acontecerem. Eu acho que o Atlético, ele não vai pro mercado numa condição de, ah, só chegar aqui que vai levar. O Atlético não é feira. O Atlético no mercado de transferências é muito respeitado. O Atlético no mercado de transferências pode-se dizer que é o oposto do que a torcida enxerga. Podemos dizer assim. Valeu? Tamo junto, Aranjo.